Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago unboxing e primeiras impressões do Redmi 10, um novo smartphone da Xiaomi que tem câmera principal de 50 megapixels, tem também uma bateria de 5.000 mAh e uma taxa de atualização na sua tela de 90 Hz. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você está querendo comprar esse smartphone, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo e eu vou deixar também o link do grupo de ofertas do Telegram para você ficar por dentro das ofertas de tudo relacionado à tecnologia. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Agora, bora para o vídeo! Então já vamos começar abrindo aqui a caixinha dele. Prontinho! Aqui já tem outra caixinha que vamos ver o que tem dentro dela. Tem aqui a chave ejetora para você abrir a gaveta de chip e de cartão de memória e aqui dentro tem manuais que vêm no smartphone normal e uma capinha. Então vem sim uma capinha junto com ele. Uma capinha transparente aí, mas é ótimo que venha com capinha para proteger aí o seu smartphone contra riscos, etc. Agora tem aqui o smartphone que vamos ver daqui a pouquinho e tem também aqui dentro o seu cabo USB-C para carregamento. Um cabo normal aí com as pontas brancas normais e também o seu carregador, que é um carregador aí de 22 watts, tá gente? Mas o smartphone em si suporta somente 18 watts, tá? Então não tem como você utilizar 22 watts aqui, que é o que vem no carregador. E não tem mais nada dentro da caixinha dele. Então como estamos acostumados, não vem fone de ouvido. Agora eu vou arrumar a bagunça aqui e vou pegar o smartphone, que é o que todo mundo quer ver. Prontinho! Já peguei o smartphone aqui. E primeiramente vamos ver este plástico aqui que vem nele, falando algumas especificações. Tem aqui falando da sua câmera principal de 50 megapixels e também tá falando aqui da sua tela de 90 Hz, 6.5 polegadas, Full HD Plus e também falando do seu processador aí da MediaTek, o Helio G88. E da sua bateria aí de 5.000 mAh e tá falando também que suporta aí somente 18 watts. Agora eu vou tirar o plástico dele aqui para a gente poder ver o design dele. Já tirei aí o plástico dele e já dá para ver essa traseira dele bem bonita. Eu gostei bastante. É uma traseira de plástico, tá? Mas mesmo assim achei muito bonita. É uma traseira fosca aí. É bom até que seja fosca porque fica com menos marca de dedo. Não quer dizer que não vai ficar com marca de dedo porque vai, tá? Mas fica com menos aí. E é uma traseira bem bonita. Essas câmeras dele aqui são bem diferentes. Bem diferentes mesmo. Parece até um smartphone premium, sabe? Bem bonito. Eu gostei bastante sim desse design dele e do jeitinho que tá as câmeras dele aqui. Aqui tem o escrito Redmi e aqui algumas especificações também. Então gostei bastante. Achei muito bonito aqui essa traseira dele. E aqui nas suas câmeras tem uma câmera de 50 megapixels que é a sua principal, como eu falei. Tem também uma câmera ultrawide de 8 megapixels. Uma câmera macro de 2 megapixels para tirar fotos de pertinho. E uma câmera de profundidade de 2 megapixels também, tá? E aqui também tem o seu flash bem aqui do lado. Aqui na lateral dele tem o botão power, que é também o sensor de impressão digital. E tem também aqui o botão de volume mais e menos, que é um botão bem fininho. Aqui em cima tem a entrada aqui para fone de ouvido. Tem também um alto-falante. Tem aqui o sensor infravermelho para você controlar a TV, ar-condicionado, etc. E um microfone. Aqui na outra lateral, ops, aqui nessa lateral tem a gaveta de chip e de cartão de memória. E essa gaveta é tripla, tá? Isso significa que tem como você utilizar dois chips e um cartão de memória nele, tá? Você não vai precisar sacrificar um cartão de memória ou um chip aí para utilizar. Tem sim como você utilizar dois chips de operadoras diferentes e um cartão de memória nele junto. Agora aqui embaixo tem um outro alto-falante, a entrada para carregamento e tem também um outro microfone. Então, esse smartphone aqui tem som estéreo, tá? Sai aqui nessa ponta e sai na outra ponta também. E som estéreo nele é um ponto bem positivo, porque vai deixar aí o seu som com maior qualidade aí. Também vai deixar o seu som mais alto. E caso você queira utilizar ele para jogar sem fone de ouvido, você pode jogar tranquilamente, porque vai tampar essa saída de som aqui, mas vai ter a outra saída de som do outro lado, etc. Então, é muito bom aí para você ouvir música também. Então, som estéreo no smartphone eu acho um ponto bem positivo sim, eu gosto bastante. E agora eu vou ligar ele aqui para a gente poder ver a tela dele. E já ligou ele aqui e deixa eu entrar aqui já nas configurações para mostrar para vocês aqui as bordas nele. Achei as bordas bem fininhas aqui na lateral. Aqui embaixo só tem uma borda um pouco maior, mas não é tanto assim, tá? E aqui em cima também não é tanto assim. Aqui tem a sua câmera frontal, que é uma câmera de 8 megapixels. E o brilho dessa tela eu não achei que é um brilho fraco, tá? Eu achei um brilho relativamente alto sim. Também testei fora de casa, fui lá fora de casa testar hoje. E ele tem um brilho bom sim. Eu não tive dificuldades para utilizar ele fora de casa, tá? Eu achei o brilho ok para você utilizar. E também essa tela dele tem uma película aqui, não sei se dá para ver aí, eu acho que não dá para ver. Mas tem uma película que é de plástico, mas mesmo sendo de plástico é muito bom que venha película até você não colocar uma outra película aí de vidro, etc. Para não riscar aí a sua tela. Então vem capinha e vem também uma película de plástico. E falando aí na sua tela, ele tem uma tela de 6.5 polegadas IPS LCD com a resolução Full HD Plus, tá? E tem também uma taxa de atualização de 90 Hz. Essa tela dele aí eu gostei bastante sim. Achei que as cores da tela são ok. A qualidade também é ok para você utilizar no seu dia a dia, para assistir seus filmes, suas séries, o que você quiser. E para jogar também é uma tela ok para você jogar. E mesmo você olhando essa tela aí meio de lado, você não perde tanto assim a qualidade do seu vídeo, tá? Mesmo se você olhar a tela de outro ângulo, a qualidade não se perde tanto assim. É claro que não vai ser como uma tela AMOLED, tá? Porque ele não tem uma tela AMOLED. Mas mesmo assim eu achei que a qualidade dessa tela é boa sim para você utilizar aí no seu dia a dia. E mostrando aqui para vocês, ó, em tela, aqui em taxa de atualização, que tem sim aqui 90 Hz, tá? Então é aqui em taxa de atualização aqui que você muda para 90 Hz. E isso significa que vai deixar aí a sua tela com maior suavidade, maior fluidez para você utilizar no seu dia a dia. Dá uma diferença muito legal aí para você utilizar nos seus aplicativos. E para jogar também dá uma diferença muito boa. Então também é um ponto positivo, 90 Hz aí na sua tela. E mostrando aqui agora em sobre o telefone, que está com a versão da MIUI 12.5.6. Então está bem atualizadinho aí, bem atualizadinho mesmo. E está com a versão do Android 11. E esse smartphone aqui tem 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM, tá? Então é um armazenamento bom aí para você utilizar também. E caso você queira colocar cartão de memória, tem como também. E 6 GB de RAM também é muito bom para você utilizar aí no seu dia a dia. E agora deixa eu mostrar aqui para vocês em ferramentas que tem aqui rádio FM sim. Muita gente gosta de saber se tem rádio FM e tem sim, tá? E tem aqui também o gravador, tem várias coisinhas. O Mi Remote aqui, Mi Remote, sei lá eu como que fala. Mas tem aqui para você utilizar o sensor infravermelho aí, para você controlar sua TV, etc. E tem alguns outros aplicativos aqui, tá? Tem aqui o joguinho que eu baixei também, o Call of Duty, para mostrar para vocês a qualidade que roda, etc. Vou testar aqui também. Brawl Stars também, eu baixei aqui. E é somente isso. E já que estamos falando aí no seu jogo, eu vou entrar aqui nele para mostrar a qualidade que roda, tá? Então eu vou entrar aqui e eu já volto. Então já entrou aqui no jogo e deixa eu entrar aqui em áudios e gráficos para mostrar para vocês aí que roda em qualidade gráfica média e taxa de quadros alta, tá? Então os seus jogos aí vão rodar na qualidade baixa à média, tá? Não tem como rodar na qualidade mais alta que tem. Então eu vou entrar aqui em uma partida para mostrar aí para vocês como ele se sai aí nesse jogo. Então, gente, eu já entrei aqui no jogo um pouquinho, eu já estava jogando. E pelo pouco que eu joguei, ele não está tendo engasgo nenhum, nem travamento, tá? E também está com a taxa de atualização de 90 Hz, que deixa a sua tela mais suave aí para jogar também. Então, esse Call of Duty aqui está rodando de boa naquela qualidade lá que eu mostrei para vocês, tá? Não tendo travamento, não. Morri, né? Mas eu gostei sim de jogar aqui nele. Não está tendo engasgo nenhum e está rodando normalmente. Queria mostrar mais um pouquinho para vocês, mas eu não paro de morrer, né? E também, ele não está esquentando não, tá? Não achei que ele está esquentando não. Está esquentando assim, sabe? Normal como o smartphone esquenta normalmente quando você está jogando, tá? Não é uma coisa que, nossa, está esquentando, machucando minha mão, etc. Tá? Esquentando normal aí. E agora, eu vou testar aqui com vocês o sensor de impressão digital dele, tá? Para mostrar se funciona bem ou não, se desbloqueia rápido ou não. Então, eu vou colocar o meu dedo aqui. Calma aí, coloquei errado. Ó, desbloqueou. Deixa eu colocar de novo. Desbloqueou de novo. Não está tendo falha, ó. Só tem um efeito aí que demora um pouquinho só para desbloquear também, mas não é tanto assim. Então, não está tendo falha nenhuma aí para desbloquear. Desbloqueia perfeitamente. E agora, eu vou entrar aqui na câmera dele para mostrar um pouquinho ela para vocês. Tem aqui a sua câmera principal. Tem aqui também a sua câmera ultra-wide e 2x de zoom. Aqui do lado tem o modo retrato, né? Que é a câmera de profundidade para dar desfoque no fundo. E aqui em cima, você vem para a câmera macro, tá? Tem várias funcionalidades aqui também, ó. Para você utilizar bem legais. E aqui em vídeo, deixa eu mostrar aqui para vocês a qualidade. Vai gravar aí em qualidade 1080p a 30 frames por segundo. E também a câmera frontal aí vai rodar também em 1080p a 30 frames por segundo, tá? Eu tirei algumas fotos com ele também para mostrar aí como essas câmeras se saíram. Então, vamos ver essas fotos agora. Então, tem aqui primeiramente a foto com a câmera principal. E eu achei que a nitidez nessa foto em si pecou um pouquinho, tá? A nitidez não ficou tão boa assim. Quando você dá o zoom principalmente, a nitidez não está tão boa. A qualidade, etc. Mas as cores eu gostei sim, tá? E nessa outra foto aqui com a câmera ultrawide, é claro que a qualidade fica inferior. Não tem como a qualidade ser a mesma. E também a foto fica um pouquinho mais escura. Mas mesmo assim, eu gostei sim dessa foto aqui com a câmera ultrawide dele. As cores, etc. Também tem aqui outra foto com a câmera principal. E nessa foto, eu achei que essa foto ficou boa sim. A nitidez da foto, eu gostei sim, tá? Bastante dessa foto em si. A outra não achei que ficou tão boa. Mas essa aqui, até que eu gostei sim. E também tem essa foto aqui com a câmera ultrawide também. E eu também gostei bastante. As cores, achei bem legais, tá? E a qualidade também, achei bem legal. Dessa foto aqui. E depois, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa foto, tá? Coloquem aí pra eu saber também. Aqui tem a foto com a câmera principal também. Gostei também dessa foto, tá? É uma foto ok. Não são fotos extraordinárias, excelentes. Não são câmeras excelentes. Mas fazem fotos ok, boas sim, pra você utilizar no seu dia a dia. Também tem aqui a foto com o modo retrato, pra desfocar o fundo. E desfocou certinho o fundo sim, a qualidade ficou boa. Gostei desse desfoque dessa foto aqui da câmera aí, do modo retrato. E também tem aqui a foto com a câmera macro. Também não vai ficar com uma qualidade ótima, excelente. Mas tem como você tirar fotos de pertinho aí, de detalhes do que você quiser. Também tem aqui uma foto com a câmera frontal. E a qualidade. A nitidez, quando você dá o zoom, se perde um pouco, tá? Não fica com uma qualidade ótima. Fica granuladinha, assim, a câmera frontal dele. Mas mesmo assim, eu gostei, sim, dessa foto aqui em si da câmera frontal. É, também, não é uma câmera excelente pra você fazer fotos excelentes. Talvez também, no escuro, à noite, a câmera peque um pouquinho, né? Mas eu vou fazer um vídeo, né, falando sobre também o que eu mais gostei e o que eu não gostei nele, tá? Vou fazer outros testes com ele também. Tanto de câmera, bateria, etc. E também tem aqui a foto com o modo retrato. Deslocou certinho o fundo, gostei desse modo retrato, sim. Não se perdeu no meu ombro, no meu cabelo. Então, do modo retrato dele na câmera frontal, eu gostei bastante também. Aqui tem outra foto com a câmera frontal, que eu também gostei, tá? Achei que a cor não tá tão realista, a cor não tá igual ao que tava aqui. Mas gostei, sim, dessa foto. É uma foto ok aí. Então, como eu disse, eu vou fazer outros vídeos aí com esse smartphone. Vou fazer também vídeo de melhores dicas e truques, porque tem várias funcionalidades bem legais pra vocês. Então, eu vou mostrar as melhores funcionalidades dele nesse vídeo de melhores dicas e truques, tá? E coloquem aí nos comentários sugestão de vídeo com ele também, pra eu saber aí a sua opinião, pra eu saber o tipo de vídeo que você quer. E coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessas fotos tiradas com ele também. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho de notificação, pra não perder nenhum vídeo novo. E se você tá querendo comprar esse smartphone, não esquece que o link dele tá na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.